Dê canhô, dê mini-mimi Mi... 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 Vou... Bruna, cê é virgem, né? Não! Ah, tá! Cê é que signo? Tá falando de signo? Ai, meu Deus, Bruna! Cê só tem 12 anos! E a thing that I want you on the floor Ah, yeah, on the floor Ai, Bruna, não é assim! Como que é, então? Legal!